Bom dia, galera. De manhã, cedo, aqui nos Estados Unidos. Vamos lavar a louça, né, queridas? Porque aqui ninguém tem empregada, que nem no Brasil, né? Aqui cada um faz as suas coisas, entendeu? Engraçado é que essas pessoas estão aí no Brasil, né? Às vezes nunca lavam nenhuma calcinha. Aí quando se vê na situação, quando chega aqui tem que fazer tudo, né? Aí no Brasil tinha empregada pra fazer tudo, né? Se demora até pra trocar a calcinha delas, teriam empregada, né? Aí no Brasil não fazia nada, não lavava nenhuma calcinha, mas quando chega aqui até vai até fazer faxina limpar cocô de americano, né? Aí no Brasil tratava mal o porteiro, tratava mal o manicuro, o cabeleireiro, ou então a própria empregada doméstica na casa dela, né? Aí quando chega aqui tem que fazer tudo isso, né? Chega assim engraçado, né? Principalmente esse pessoal aí da Barra da Tijuca, né? Que se acha que é rico, que é o verdadeiro rico de peso, com educação mesmo, diferente do novo rico, jamais vai tratar mal a empregada doméstica, tratar mal o porteiro, né? Pode até existir essas pessoas, né? Que possam tratar mal, mas quem mais trata mal as pessoas humildes, são as pessoas tipo o novo rico, né? Ele acha que é chique tratar mal o porteiro, tratar mal a empregada doméstica, né? Só que é horrível. Isso é realmente chique, trata bem todo mundo, entendeu? Até o... E aí